Tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser pra sempre teu O que o corpo faz a alma perdoar, tanta solidão quase me enlouqueceu Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizeram que sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu vi tudo que vivo sozinho, não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei Emoção foi embora e a gente só pede pro tempo morrer Já não sei quem amou, o que será que eu falei? Dá pra ver nessa hora que amor só se mede depois do prazer Viva dentro do meu peito, sempre uma saudade Saudade Só pensando no meu peito, eu amo de verdade E você não deseja o bem, é teu nome que eu chamo Que eu chamo Você tá em gostar de alguém, mas é você que eu amo Reconheci a Madonna ali parada no jardim Não resisti, fui perguntar o que ela achava de mim Eu não sei falar inglês Ela não entende uma palavra em português É só eu dizer 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 Amém